Agora o comentário de Carlos Andreasa. Bom dia, Andreasa. Bom dia, povo do Jornal da Manhã. É difícil avaliar o impacto da prisão do ex-presidente Michel Temer sobre o Congresso Federal e, portanto, objetivamente, sobre as relações entre governo federal, executivo, governo Temer e parlamento. Isso porque talvez seja até sofisticado pensar a respeito desse impacto quando, sem este impacto, sem prisão de Temer, sem pressão, medo, melindre dos políticos, o governo já não tinha articulação política alguma no Congresso Federal. Seria, portanto, pensar avançado. Vamos ver qual vai ser o impacto, vamos ver se haverá impacto, vamos ver como reagirão os políticos, se, como se diz, haverá uma ideia de que Sérgio Moro, por exemplo, símbolo da Lava Jato, uma vez trazido para dentro do governo, oficializado, transformado ministro da Justiça, traria para o governo o ônus de operações da Lava Jato. Tudo especulação. O fato é que, sem qualquer desses fatos, sem prisão de Temer, sem o que quer que seja de concreto, de objetivo, o governo Bolsonaro não tem bom trânsito no parlamento, não fala com os parlamentares, não defende, inclusive, a sua própria reforma da Previdência. Como, então, ficar especulando sobre os impactos da prisão de fulano ou cicrano sobre a tramitação da reforma da Previdência, se, na origem, se, na base, o próprio governo não é capaz de se proteger e defender o seu projeto, que é seu, para benefício do país, mas, sobretudo, para criar condições de investimento, investimento, afinal, decisivas para que o desenho ministerial, para que a fórmula de investimento em infraestrutura tenha sucesso. De modo que é curioso. Essa expectativa sobre o impacto da prisão de Temer no Congresso e como poderia impactar a reforma da Previdência. Isso seria bacana, uma discussão sofisticada, se, para um impacto sobre uma articulação política em curso, uma operação política em curso. Só que não há. O governo Bolsonaro nem começou, esta é a verdade, a dialogar com o parlamento. Quando começar, se começar, aí a gente vê se lidará com o impacto, se impacto houver. É preciso começar. O impacto precisa acontecer sobre algum solo, sobre alguma base. Se não há base, se o governo nem sequer conhece sua própria base de apoio, que impacto é esse? É luxo. Bom dia a todos. Carlos Andreasa, para a Rede Jovem Pan.